o efeito da dobradura dos joelhos olá rapazes eu sou Marco Aurélio e este é o skate na cabeça episódio 2339 eu reparei nas imagens que quanto mais eu dobro os joelhos mais o reverte sai fácil além disso eu percebi também que dobrando mais os joelhos a chance de você desequilibrar-se saindo de manual tem o manual é menor são muitas as vantagens claro que não é apenas a questão dos joelhos existem vários outros detalhes aí que são necessários a tentar para fazer este revert mas eu reparei que dobrar os joelhos ajuda demais você consegue um giro mais intenso quando você com a perna não a perna do pivô que está sobre o teio mas a perna que está para o lado do nose você dá um efeito de chute como se você fosse chutar mesmo ali no sentido da ponta dos seus pés aí você consegue um giro maior claro que para isso você vai ter que também tem um movimento de quadril braços tudo ombros né mas vale a pena é observar esse detalhe o problema é que quanto mais você dobra os joelhos mais cansativo fica esse negócio aí então você tem que ter aí um certo gás um certo cardiovascula é bastante cansativo cansa bastante a perna que faz o giro a perna que está mais próxima do nose especialmente na hora que você bate no chão porque quando a roda dá esse slide então ocorre aí uma frenagem então toda a atenção do cisalhamento do slide fica sobre em cima do seu quadríceps então é uma é um esforço de esticamento das pernas então quanto menos você dá slide menos você se cansa então se você consegue dar aí um um revert bem feito e você não dá nenhum slide além de economizar as suas rodas você também se cansa menos mas a molecadinha que tem toda a saúde do mundo eles até gostam do barulhinho da roda dando slide eu reparei que o pessoal bem jovem tem um pouco mais de facilidade com isso certa vez eu vi as imagens de um moleque de uns nove ou dez anos de idade que é muito bom na modalidade verde eu reparei que a facilidade como ele conseguia ganhar velocidade nas feicadas no quarter ou na mini ramp eu percebia que a dobradura que ele fazia nos joelhos era ele passava e ficava abaixo de 90 graus ele dobrava tanto os joelhos que ele formava um ângulo ali entre perna e coxa de menos de 90 graus de tanto que ele dobrava então em poucas feicadas ele já conseguia uma impulsão suficiente para ele fazer ali um rock and roll um um rock to fake etc rapidamente ele ganhava velocidade mas ele dobrava muito os joelhos então nas esticadas ele ganhava uma grande impulsão mas é claro era um moleque magrinho de uns nove ou dez anos de idade então ele tinha toda a saúde do mundo e aí e aí Se inscreva no canal. Até mais meus amigos. Tchau.